Pessoal, isso aqui é o cemitério de Évora. Olha o céu como está maravilhoso. Deve ser muito antigo esse cemitério. Eu acho que esse lado aqui, esse lado aqui deve ser a parte mais nova, digamos assim. Para esse lado aqui, eu acho que é a parte mais antiga. José Joaquim Fernandes nasceu em Portela, Portel. A 30 de novembro de 1847, faleceu em Évora, a 11 de outubro de 1882. Nossa! Muito antiga. Mas essas casinhas aqui, só tem aqui na rua principal, digamos assim. Aqui, ali para trás, ali para trás já são fungos. Nossa! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso aqui é uma espécie de uma igreja, um portal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais uma cidadezinha pitoresca aqui de Portugal. Tchau, tchau. 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 Eu acho que seria um tempo romano aqui de Évora Vou dar uma pesquisada e vou colocar o nome dele certinho aí pra vocês Essa aqui é a cidadezinha de Évora Hoje está bem movimentada Apesar de hoje ser uma quarta-feira, pessoal Bastante gente na cidade Olha essa vista, pessoal A cidade de Évora Tem ônibus, olha A cidade parece pequena, mas tem o autocarro Turista por todo canto Olha aqui, pessoal Isso aqui foi construído antes de Cristo Aí fica a pergunta Como seria nesse local, né? Colocaram pedra por pedra Depois ele foi destruído Mas essas colunas, olha, até hoje continuam intactas É século I depois de Cristo Então, cem anos depois de Cristo Ah, então tá aqui, pessoal Cem anos depois de Cristo foi construído isso aqui, ó Tempo romano Tempo romano de Évora De Évora Então, é isso aqui Então, é isso aqui Já está respondido Olha a foto dele que não era antigamente Olha como ele era assim Olha aqui, pessoal A igreja por trás, olha Olha a riqueza dessa construção, gente Silêncio total Olha aqui, pessoal Isso aqui fica bem aqui atrás da igreja Olha que lindo aí dentro Muito bonito Eu acho que é uma pousada, é isso? Pessoal, quando eu não conhecia Portugal Eu imaginava isso aqui, olha Literalmente Ruas de pedra As casinhas Tudo colorido Quer dizer, branca e amarela Aqui, ó Já é o fundo da igreja Olha as casas que tem aqui Por essas ruas Acho que estão fritando banana Aqui está um cheiro gostoso Banana frita Pois é, pessoal Olha essa porta aqui, ó As portas eram baixinhas Janelas bem pequenas Janelas bem pequenas Isso aqui faz parte de um passado Que insiste em continuar no presente E é muito bonito, gente Se um dia vocês tiverem Se vocês tiverem oportunidade de conhecer Portugal Vocês vão se encantar Cada passeio que vocês fizerem Porque nós já estamos aqui Já completamos 11 meses Cada lugar que eu visito Que eu conheço Eu gosto mais Olha que linda Que é essa cidadezinha Olha aqui, pessoal As ruas aqui Quase todas são assim De pedra Olha o tamanho Dessa igreja Pessoal aqui deve ter mosquito Porque para a janela Eu vi essa telinha aqui Olha, pessoal Isso aqui parece um barro Isso aqui eram as construções antigas Muito sólido, né? Aqui é a parede de uma construção antiga Olha aqui essas construções, pessoal Para quem gosta de uma cidade histórica Está aqui uma Ruazinhas estreitas Algumas de pedra Outras de tipo um paralelipípedo Olha essa porta Olha essas portas redondas Eu fui olhar ali Mas o cachorro deu uma latida Sai correndo Olha esse prédio Olha, pessoal Esse aqui é um mini prédio Olha a largurinha dele aqui Era disputado aqui Os lugares também Os terrenos Gente, o que eu ainda não vi aqui Foi aqueles tuk-tuk Que eles ficam levando os turistas Para passear Não sei se tem em algum lugar Mas eu ainda não vi Mas olha essas construções Aqui as casas Olha o jardinzão aqui Pessoal Olha aqui os preços O preguinho é R$2,70 O pão com chouriço é R$2,00 O bifano é R$3,00 O beijo é R$3,00 O sangue de leitão é R$2,50 Olha, daí você Paga aqui E eu não sei para onde que sai o sanduíche Isso aqui é uma coisa nova Aqui são as bebidas Pessoal, não foi dessa vez A gente não resolveu não comprar aqui Que a gente não conhece Não sei se sai quente Mas eu acho que isso aí é por aqui Banco solitário aqui Para você descansar Ficar olhando as arquiteturas antigas Olha, pessoal Olha, pessoal Pessoal, continuamos aqui em Ébora Uma cidade muito aconchegante Muito gostosa Paramos ali Uma lanchonete Estou ofegante Porque eu estou subindo ali Mais ladeirinha Mas está tudo Passeio muito gostoso Olha que pessoal Esse prédio aqui Com certeza já é bem moderno Mas olha a arquitetura dele também Não fica atrás dos antigos Pessoal, chegamos aqui no Jardim de Ébora Olha que bonito Bem limpinho Cuidado 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 Laguinho Olha mais banco Mais bancos Nossa, nunca vi um parque com tantos bancos Gente Aqui é um parque Um jardim É um lugar de entretenimento Ali tem Restaurante O pessoal almoçando Mais bancos E mais banco É muito gostoso Esse jardim aqui Para passear Pessoal Estamos saindo Que a gente vai dar mais uma voltinha Ali numa ruína E Daqui a pouco A gente já volta para casa Pessoal Que eu achei Uma casa parada Que legal Gente É muito gostoso Você ter um carro desse Para você passear Olha aqui Viajar Lá que sim Parece que está até na Grécia Só essa aí É a capela dos ossos Não vou agora ir Porque Hoje eu vim fazer Um passeio externo Lá Aquela capela Aqui é cheio De ossos humanos Só acabamos de sair Aqui do jardim Mas eu acho Que onde a gente vai É aqui dentro mesmo É É uma espécie De Ruínas De que? Ruínas Fingidas Fingidas Um negócio Esse aqui é um monumento Que tem aqui dentro Do parque Muito grande Muito lindo Ai pessoal Portugal é todo histórico Gente do céu Quanto mais você anda Mais coisas lindas Você conhece Olha que bonito Pena que a gente Não pode entrar Ali por dentro Passear Olha lá Quem não sentou Aqui nesse banco Acho que era uma casa Na antiguidade Olha aqui pessoal O portão Da ruína Aqui Uma escada Seria bom Se a gente pudesse Entrar Mas não tem nada Para ver também Já está tudo quebrado Dá para a gente ver De fora O que tinha aí dentro Olha a construção Isso aqui Como é que era Gente Olha que lugar Gostoso Esse Para a gente Passear Tem uns pavão Não sei se eles vão Abrir a isada Para a gente ver Muito gostoso Aqui dentro Eu acho Que isso aqui Antigamente Olha o muro Talvez fosse Uma propriedade De alguém importante Daquela época Não dá para saber Ali para trás Fica tipo um jardim Pessoal olha O que nós achamos Uma espécie De túnel Escadas Que não poderia faltar Saímos No parque De volta Mas valeu Muito bonito Aqui dentro Aqui era Segura Era uma suede segura Está saindo Em outra parte Aqui do parque Mas é pessoal Aqui eu me despeço De ébora Aqui ó Aí dentro É um parque Um jardim Muito bonito Então é isso Pessoal Até a próxima Esse foi meu vídeo De Ébora Para vocês Cidade de Ébora Em Portugal